Teve a convenção lá, você agora é candidata, você já é a candidata a presidente pelo MDB. Exatamente. Mas o MDB tá meio... Tá meio... Sempre foi, né? Quando não foi assim? É. Sempre foi meio... Mas eu sou a ala boa do MDB. Qual que é a ala? Tem mais de ala, né? Ah, essa vocês citam aí todos os dias, xingam, brigam com eles. É. Mas tem isso dentro do partido? Não tem que ter mais... Tem em todos os partidos, né? Lamentavelmente, os partidos políticos hoje representam a cara do Brasil. Um Brasil polarizado, um Brasil dividido, um Brasil comandado pelo ódio, pelas diferenças. Não é diferente dos partidos políticos. Mas você não acha isso bom? Claro, viva a democracia, a democracia é isso. Você sabe que outro dia eu tava pensando na minha casa, esse negócio que todo mundo fala, da polarização, né? Porque, por exemplo, os políticos agora eles chegam pra gente, eles falam... O Brasil está muito polarizado, o Brasil um com ódio do outro, as famílias divididas. Mas, antigamente, eles falavam o seguinte, um brasileiro não sabe votar, veja aí, votaram no Tiririca, vocês não sabem votar. Deixa a gente que a gente joga, a gente comanda o jogo. Quando o povo entrou na parada pelas redes sociais, começaram a falar, opa, vamos cobrar desses caras aqui. Que vem essa coisa aqui? Aí chega o irmão lá, ah, não sei o quê, eu sou do PT. PT, o caramba! Eu sou do Bolsonaro, o meu candidato é muito melhor. Eu não acho isso tão ruim. Não, mas isso não é ruim. Porque quando vem, assim, quando o cara vem, querendo falar, ah, vocês estão muito polarizados. Quando o político fala isso, que tá polarizado, eu acho que a voz do povo sempre, a realidade sempre é o que o povo tá falando. Não acho isso tão ruim. A polarização não é ruim, o problema é como é feita essa polarização. A gente, lamentavelmente, tem retrocessos nessa questão. Uma delas é a própria fake news, né? Isso afasta as pessoas de bem a fazer política. Eu sou professora universitária, eu falo que a minha verdadeira vocação, eu dei aula 12 anos nas faculdades de direito. E naquela época eu vi a juventude querer fazer política. Hoje o jovem não quer participar da vida pública. Eu falo, imagina, vou fazer política pra apanhar nas redes sociais. Então isso é muito grave. Eu falo assim, que eu tô muito feliz de estar aqui. Não sei fazer esse programa, já quero dizer. Porque eu sou uma pessoa muito séria, eu não sei rir. Vocês me ensinem ali. Vocês vão me ensinar aqui ali. Mas assim, porque vocês levam de uma forma ou de outra, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando com o que vocês dizem. Vocês levam de um jeito fácil o SAMI na economia, vocês na política. Um jeito fácil. Vocês atraem o olhar da juventude. Seja pelas redes sociais, seja pelo programa. Então isso é importante. Agora, é muito importante reconhecer que independente dos avanços que nós tivemos, nós estamos num ambiente dominado pelo ódio. Isso não faz bem pro Brasil. Não faz bem pro Brasil olhar só pra um lado. Não faz bem pro Brasil acreditar em fake news. Então, nesse aspecto, essa polarização não é positiva. Mas qual que seria a solução pra isso? Porque você vai regular, assim, quem que vai medir isso? Então, assim, qual que seria uma forma disso? Tudo bem, as pessoas falam o que querem e polarizam. Assim como tem polarização em jogo de futebol. Eu entendo o problema, só que eu não vejo uma solução. Você tem alguma solução pra isso? A mídia livre, absolutamente. E ela fazendo esse papel como vocês. A mídia faz isso. O papel de fake é o fato. Deixar claro pra população, isso tá certo ou não está. Não reproduzir aquilo que a gente sempre vê na televisão. Não reproduz aquilo que você não checa antes. Cheque antes da informação, antes de divulgar. Afinal, nós estamos tratando da vida das pessoas. Vamos lá, eu falo sempre uma frase muito clara nas minhas salas de aula, eu falava, né? O meu direito termina onde começa o do outro. É assim na vida real, é assim nos meios de comunicação e no mundo virtual. Então, a imprensa pode falar o que quer. Mas eu, como cidadã, não posso ir lá no meu Twitter ou na rede social e inventar que alguém cometeu um crime. Caluniar, difamar ou injuriar. Se a calúnia, injúria, difamação no mundo real, no nosso dia a dia, que ela não vale, ela não pode valer também para as redes sociais. Então é nesse sentido. Mas vamos lá, é isso aí. De democracia.